E olha, alguns centros comunitários de Arasatuba estão abandonados há vários anos, viu? Moradores ao redor desses locais entraram em contato com o SBT Interior e questionaram a situação precária em que eles estão. Eu mesma fui conferir isso de perto e agora você acompanha na reportagem. O centro comunitário do bairro Monte Rei, na zona norte de Arasatuba, que existe há mais de 20 anos, está completamente abandonado. Muitos vidros estão quebrados e o mato tomou conta do lugar. Já faz o quê? Uns seis anos que isso aqui está abandonado, ninguém poda uma árvore, as folhas caem na rua aqui, a gente que tem que varrer. E aqui aparece aranha, aparece escorpião, aqui tem de tudo. Gente fumando droga aqui à noite. Aqui antigamente, segundo os moradores, tinha um pouco de tudo. Aulas de corte, costura, academia e até o salão de festas funcionava. Andando por aqui, nós até flagramos água parada com focos do mosquito da dengue. Um descaso que está tirando o sossego de quem mora por perto. Hoje, quando a dona Neuza olha para toda essa nova realidade, bate uma tristeza. Aqui está tudo estragado, tudo abandonado, está tudo detonado. Não tem como você ficar alegre em uma situação dessa forma, porque o dinheiro do povo tem que ser bem colocado, investido para a própria população. Não muito distante daqui, a gente encontrou um cenário parecido no centro comunitário do Jardim Atlântico, também na região norte de Aracatuba. Aqui nós somos 961 famílias e precisamos sim de um centro comunitário, porque o centro comunitário é referente do que? A atividades esportivas, a cultura, a lazer. E se você vê aqui, você não vê nada. Está sendo usado pelos moradores para não ter aproveito nenhum, só para se esconder da chuva e as crianças vêm aqui esperar o ônibus passar para ir para a escola. Porque não tem telha, não tem água, não tem banheiro. O parquinho vai vir aqui dia de domingo como? Olha a situação do parque. Tudo danificado, tudo quebrado. Mas o problema não é só aqui para o lado de dentro não, viu? Aqui do lado de fora a gente percebe que tem muitas telhas faltando, muitas delas quebradas. E o principal, onde deveria ter água para a população beber, a gente só encontra sujeira. Infelizmente não tem nem o que fazer, né? Não tem água, não tem nada. É um local que foi construído assim para nada. É um dinheiro público jogado fora. Olha a situação de uma cozinha, olha os banheiros. Cheio de sujeira, nojeira, cheio de água podre. No centro comunitário Ezequiel Barbosa, na mesma região da cidade, mais problema. O portão é fechado com cadeado, mas tem uma família morando lá. Não pago nada não. Só pago a energia, minha energia é minha. Olha lá onde eu pego o posto lá. O senhor vive aqui então? Eu vivo de lá. Só moro aqui. O vereador Flávio Salatino, do PMDB, diz que o Legislativo está ciente do que está acontecendo na cidade. E está tomando providências para buscar uma solução. O que a gente tem levantado em termos de legalidade, que esses lugares foram cedidos em contrapartida a um bem-estar para a população. E o que a gente está observando é que isso não está acontecendo. Depois de levantada a situação, aí vão vir as sugestões. Aí também, depois disso, sentaremos com o Executivo para poder dar a opinião. Eu quero muito participar disso, que são centros que podem ajudar a população e estão disponíveis para nós. É realmente uma situação complicada. A Prefeitura de Arassatuba informou que os centros comunitários que nós mostramos na reportagem são de responsabilidade das respectivas associações de bairros e dos conselhos das associações de amigos de bairros. O representante das Conabis informou que terá uma conversa com o prefeito sobre o assunto.